Números 13, eu vou ler apenas o 30 e o 32, depois eu te conto a história toda. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento, sem futuro. Devoram o que nela vivem. Todos os que vimos são gigantes, são de grande estatura. Amado, amada do Senhor. Pessimismo, eu quero falar com você sobre pessimismo. Pessimismo é sempre olhar o pior lado de tudo. É sempre acreditar que só vai acontecer coisas negativas. Pessimismo é você permanecer nesse discurso aqui, que eu vou falar para você. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não vai melhorar, não adianta, não vai dar certo. É muito grande, é muito forte, faz muito tempo, está cada dia pior. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, não tem jeito. Amado, amada do Senhor. Primeiramente eu quero que você entenda essa verdade. Que uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida frutífera. Ela é uma escolha. Não os acontecimentos, os acontecimentos não. Algumas coisas acontecem, fogem mesmo do nosso controle. Ora, quem gostaria de perder um ente querido? Quem gostaria de não viver financeiramente bem? Quem gostaria de abrir a sua geladeira e querer encontrar um tanto de coisa, mas seu encontro básico? Quem gostaria de ter problemas no casamento? Ninguém. Então, os acontecimentos muitas vezes fogem do nosso controle. Por mais que a gente se esforce, tem coisas que a gente não vai conseguir segurar. E os acontecimentos, eles muitas vezes não são de escolha nossa. Mas, uma vida alegre, uma vida positiva, uma vida de fé, uma vida de sobrenaturalidade. Essa sim é uma escolha. Entendo o que eu estou dizendo. Uma vida cheia de dor e miséria é uma escolha. Sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo no luxo, tem muita gente com dinheiro no bolso, tem muita gente que tem uma família estruturada, mas vive uma vida de miséria. Eu conheço várias. Vive uma vida de dor e de miséria, porque escolheu ser um miserável. Escolheu reclamar de tudo. Escolheu viver murmurando. Escolheu sempre olhar as coisas negativamente. Escolheu só olhar o lado errado, o lado negativo. Eu conheço, me lembro nesse momento de uma pessoa em especial, que tem uma família, que tem muito dinheiro. O que lhe falta, eu olho? Só falta Deus. Só falta Deus. Só falta a intimidade com Deus para ela entender. A missão dela aqui na terra. E que ela escolheu ser miserável. E que ela pode escolher viver essa vida vitoriosa, essa vida de alegria. Porque a gente não pode deixar, a gente não pode permitir que as circunstâncias e esses sentimentos destruam as nossas vidas. Você está entendendo? Será que nesse momento você consegue olhar para tudo que você tem? E não olhar para o que você não tem? Será que você só consegue olhar para o que você não tem? Deus já te deu tanta coisa. Tanta coisa. Você pode não ter o melhor marido do mundo. Mas você tem. E se você não tem? Você precisa crer que Deus tem os propósitos dele. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem filhos? Agradece a Deus pelos teus filhos. Não são perfeitos. Não. Nem serão. Os meninos dão trabalho e dão cebola. Cansa a gente. Cansa. Um dia... Um dia eu até vi um vídeo que eu ri demais. Teve uma mãe que estava desesperada já. O marido não ajudava ela. Tal, dentro de casa. Os meninos... Aquela agonia. Toda mãe sabe o que é isso. Eu sou mãe, sou esposa, eu sei. Sou dona de casa, eu sei o que é isso. Tem hora que a gente enlouquece. Sabe o que ela fez? Isso é uma brincadeira, tá gente? Isso é um vídeo só para a gente rir. Ela foi numa loja. Ela colocou uma... Uma coisa da prateleira dentro da roupa, dentro da bolsa. Não sei se escondeu assim. Mas ela escondeu para todo mundo ver mesmo. Aí o alarme tocou. Aí levaram ela para a cadeia. Ela queria ser presa. Aí ela estava lá presa, dizendo... Ai, que paz aqui dentro. Que paz. Eu posso ficar aqui. Eu posso dormir, meu Deus. Só uma brincadeira. Para retratar as dificuldades de uma mãe. Não é assim? Mas veja. A gente só consegue olhar para as dificuldades. Quantas pessoas... Quantas mulheres hoje são mães e não conseguem nem olhar para a bênção de ser mãe. Não conseguem perceber que Deus a abençoou, abriu a sua madre, fez com que ela fosse mãe de filhos e deu a ela o dom de gerar, de criar, de abençoar, de lançar flechas ao mundo. Ai, não. Só consegue olhar para as dificuldades. Só consegue olhar que a comida sempre se repete na mesa. Não consegue olhar que tem comida. Só consegue olhar que tem pratos para lavar. Não consegue olhar que sim tem prato para lavar porque teve comida. Se tem muita roupa, reclama que o guarda-roupa está apertado. E se tem pouca roupa, reclama porque não tem roupa para vestir. Deus está dizendo assim nessa manhã, filha, aprende a agradecer tudo o que eu te dou, tudo o que tu tens. Tenha um coração grato. Seja uma pessoa mais alegre. Seja uma pessoa mais esperançosa, que transmite esperança para si mesmo. E por onde você passa, para as pessoas ao seu redor. Essa é a mensagem. E o que aconteceu aqui, Clarissa, nessa história? Você disse que tem uma terra lá. Eu vou te explicar. Deus, ele manda o seu povo para uma terra, terra prometida. E ele diz assim, olha, envia homens para reconhecer aquela terra. Vejam, está lá em números capítulo 13. Deixa eu ler aqui para vocês. Vejam como é aquela terra. Uma missão de reconhecimento. Se o povo que vive lá é forte ou é fraco. Se são muitos, se são poucos. Se a terra em que habitam é boa ou é ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Vamos lá olhar se o solo dá ou não dá. Se é fértil, se é um solo pobre. E ali quando são enviados aqueles homens para olhar aquela terra que Deus havia prometido para eles. Eles começam a olhar apenas o lado negativo. Veja, era uma terra boa. Era uma terra abençoada. A Bíblia diz que eles viram homens carregando um cacho de uvas único. E tinha que ser carregado por dois homens. Dois homens. Colheram ali também romães enormes, figos enormes. Passaram 40 dias naquela missão de reconhecimento daquela terra. E ali depois eles voltam para dar o relatório. E eles chegam para Moisés e começam agora a contar o relatório. Veja, foram ali 12 homens. Observaram a terra. Dentro daquele número de homens estava Josué e Caleb. Guarda esses nomes. E eles olharam a terra. Eu quero mostrar a você que um número olhou negativamente e outro olhou positivamente. Chegaram com um relatório para Moisés, dizendo, Olha, Moisés, nós entramos na terra que você nos enviou. Terra que há leite e mel com fartura. Trouxemos frutos. Mas olha, sem futuro, Moisés. O povo que vive lá é poderoso. Poderoso. As cidades são fortificadas e são muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas. Muitos inimigos. Muitos problemas. Diante deles nós somos como gafanhotos. Trouxeram um relatório extremamente negativo para Moisés. Veja. Eles deveriam voltar em júbilo. Eles deveriam voltar sim, Moisés. O negócio lá é bom. A terra que Deus prometeu para a gente é boa. Olha, tem uns gigantes lá, mas eu sei que Deus que prometeu a gente. Ele vai dar um jeito naqueles homens. Vamos mandar ele embora. Eu não sei. A gente vai lutar. A gente vai vencer. Olha, eu vi cada figo desse tamanho. Eu vi cada cacho de uva que precisava dois homens para carregar. Eu vi umas romãs belíssimas. A terra lá é terra fértil. É solo rico, Moisés. Vamos embora para lá que o negócio lá é bom. O negócio lá é abençoado. O negócio lá é de Deus, Moisés. Não era assim que eles deveriam voltar? Mas só que eles voltaram arrasados, arrebentados. Por quê? Porque eles só conseguiram olhar para a dificuldade. Você está entendendo que hoje você pode estar aí arrebentado, acabado, porque você só consegue olhar para as dificuldades? Você anda todo xoxo. Porque você só sabe ver derrota, meu irmão. Você só sabe ver derrota, minha irmã. Ah, Clarice, é porque você não sabe o que eu estou passando, porque você não sabe a minha vida. Ah, eu estou te falando de acordo com a palavra de Deus para você acordar, para você despertar e para você ver o quanto Deus tem te abençoado para você ficar, para você parar de ficar olhando só para a desgraça, só para a derrota e começar a olhar pelo lado certo, a confiar mais em Deus, a festejar mais as pequenas vitórias também. Eles só voltaram com medo do gigante. Isso é o resultado da incredulidade, é o pessimismo. O pessimismo, ele paralisa. Ele atrofia a gente. Ele tira a força da gente. O entusiasmo. Você para de vibrar. Ah, quem sabe que um dia você era uma pessoa assim, vibrante. Era uma pessoa sorridente. Era uma pessoa... Mas aos poucos você foi deixando a exarmadura da vida lhe contaminar, lhe paralisar, lhe atrofiar. Você foi ficando assim, essa pessoa que não vale mais a pena nem estar perto de você. Estão te evitando porque você foi deixando as tristezas da vida enraizarem no teu coração. Mas hoje é dia de despertamento. Hoje é dia de você dizer assim, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu não quero mais ser a mesma. Eu vou te agradecer mais. Eu vou olhar mais com os olhos de fé as situações da minha vida. Eu vou olhar mais com alegria. Eu vou parar de olhar para as tristezas. Tirar os olhos do que é ruim. Colocar os olhos no que é bom. Observe que quando a gente só olha para o lado ruim, quando a gente é pessimista, a gente engrandece os problemas e diminui as coisas boas. Veja o que aconteceu. Eles voltaram mais ou menos assim. Moisés, tem uns frutinhos lá, muito bom. Mas olha, o relatório das coisas boas foi desse tamanho, irmão. Desse tamanho. Tem uns frutinhos lá, bom. O negócio é massa. Mas Moisés, olha. Tem um gigante lá que... Diante deles, a gente parecia uns gafanhotos. Moisés, não... Não tem futuro para esse negócio, não. A gente não fica assim? Vamos lá em Davi? Veja a diferença. O contraste. Davi olha desse tamanho para o gigante. Ontem eu estava contando essa historinha à Alice. Cheguei em casa, como todas as noites, me esforço para fazer isso. Peguei a Bíblia, a Bíblia para crianças, e estava contando a história para ela de Davi e Golias. E até Alice disse, mamãe, ele era muito corajoso, porque olha o bracinho dele. Se Golias desse um peteleco em Davi, Davi voava. Ali se vem com essa brincadeira, tem hora. Davi desse tamanho, o Golias daquele tamanho. A mão de Golias era do tamanho da cabeça de Davi. Não é bíblico, estou falando na historinha, tá, gente? Não está na Bíblia dizendo isso. Mas fala que o gigante, ele tinha três metros. A armadura dele pesava o tanto aí que eu não me lembro a quantidade. Mas, veja o contraste. Davi olhando para Golias, e ele diz assim, quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Olha a ousadia, o otimismo de quem crê em Deus. De quem confia, de quem sabe, conhece o seu chamado. Aí depois ele chega e faz, olha, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi poderia ter tido outra postura. Ele poderia ter dito assim, hoje eu vou voltar para casa. Tá doido, esse homem desse tamanho aí. Se ele pisar em mim, eu morro na hora. Eu que não vou enfrentá-lo. Deus está dizendo a você nessa manhã, eu te chamei. Eu te escolhi. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o quanto a terra é povoada por esses gigantes. Eu vou dar um sopro nesse gigante. E a vitória é tua no nome de Jesus. Aleluia. A incredulidade fecha os nossos olhos para que a gente não enxergue as possibilidades. Tira os teus olhos do problema e olha para Jesus. Você é capaz de conquistar a promessa, minha amada. Você é menina dos olhos de Deus. Para de ficar se sentindo um excluído, uma excluída. Ah, uma vítima da sociedade. Talvez isso, a mídia, esses movimentosinhos fuleiros aí, tem colocado isso na tua cabeça. Ah, você é excluído. Você é uma vítima. Você é rejeitado. Mas Deus está dizendo, você é o meu tesouro particular. Você é menina dos olhos de Deus. Quem tocar em você está tocando em Deus. Aleluia. Você é leito. Você é filho. Você é herdeiro da promessa. Deus, Ele diz, eu morri por ti lá na cruz do Calvário. Fui crucificado por você. Você é valioso. Você é valiosa. Quem crê sempre olha pelo lado certo. Quem crê sempre escolhe agradecer no lugar de murmurar. Deixa eu contar uma história aqui. A gente vai orar. Segura só mais um pouquinho. Deixa eu contar uma história. Teve um vendedor de sapatos. Escuta essa história aqui. Que ele foi enviado à Índia por sua empresa. Para explorar um novo mercado. Que mercado? Mercado de sapato. Quando ele chega lá. O vendedor comunica à empresa. Pode marcar minha passagem de volta. Não tem nem o que fazer aqui. Aqui na Índia ninguém nem usa sapato. Vamos embora. Sem futuro ficar aqui. Aí a empresa compra a passagem do vendedor. Traz ele de volta. Depois a empresa pega um outro vendedor. E manda ele para o mesmo lugar que esse tinha ido. E esse, ele dá uma nova notícia. Ele diz. Olha. Pode mandar mais encomenda para cá. Pode enviar mais sapato. Pode fazer. Produzir mais sapato. Envie para cá, para a Índia, milhares de sapatos. Todo mundo ficou assustado. O que é que houve? Que a gente mandou um vendedor para aí. Faz alguns dias e ele disse que era sem futuro. Ele disse assim. Olha, o que eu estou vendo aqui é que ninguém usa sapato também. Mas que todo mundo precisa de sapato. Então a gente precisa comprar mais. Manda mais para cá. Você está entendendo que... São duas pessoas que viram com olhares diferentes, um com negatividade, um com frustração, um com falta de fé e o outro, viu, com otimismo, com esperança, com fé. Você vai escolher ser qual? Você vai escolher continuar no mesmo discurso de tristeza, de amargura, de que nada vai dar certo? Ou você vai olhar com olhar com o olhar de vitória? Deus te quer assim. Deus te quer igual a Caleb. Vamos lá em Caleb agora? Você lembra que eu estava falando que eles voltaram dizendo a Moisés que era sem futuro, que não valia a pena, que era muito gigante, que não ia conseguir, que acabou-se? A Bíblia diz que quando eles chegaram com esse relatório negativo da terra de lá, todo mundo começou a chorar em alta voz. Moisés, não tem jeito, tem um gigante aí, todo mundo, ai meu Deus do céu, e agora a gente vai para onde? A gente vai ficar peregrinando no deserto? Aí agora, Caleb diz, parou! Parou com esse negócio! Eita, Caleb fez o povo se calar perante Moisés. Meu irmão, isso aqui é autoridade de Deus. Isso aqui é autoridade de Deus. Isso aqui é para quem tem fé. Isso aqui é para quem anda na contramão. Isso aqui é para quem confia no Deus que serve. É quando todo mundo está dizendo, não, não vai dar certo, sem futuro, fica por aqui mesmo. Cala tua boca, aí você diz assim, eu não me calo, vocês é que tem que se calar. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Subamos e tomemos posse da terra. Irmão, a terra foi Deus que deu ou não foi? Deus disse, Moisés, manda o povo ir lá olhar essa terra que eu dei. Era só para ir olhar e trazer um relatório para Moisés. Só Caleb soube fazer o povo se calar e confiar. Aleluia. 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 E deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja pessimista e saia de perto também dos pessimistas. Nem seja pessimista e saia de perto dos pessimistas. Saia de perto dos incrédulos. Fique orando por eles de longe. Porque quem convive com o pessimista fica igualzinho. Quem convive com o incrédulo fica igualzinho. Para com esse negócio de dizer, eu não sou uma pessoa influenciável. Todo mundo é, meu irmão. Todo mundo é. Um pouquinho. Alguns em grande proporção, outros em minores proporções. Mas nós somos seres influenciáveis. Isso é fato. Quantas vezes você não estava com opinião e chegou alguém perto de você e disse, Vamos lá. É melhor ir por aqui. Você disse, é mesmo. É melhor ir por aqui. Quantas vezes. Que, aliás, de certa forma, isso também é bom. Porque ninguém pode ser tão cabeçaduro ao ponto de não conseguir abrir a sua mente para novas possibilidades. Não é? Mas o fato é que nós somos influenciáveis. Quando a gente anda com pessoas de fé, a gente fica com mais fé. Quando a gente anda com pessoas de Deus, a gente fica mais de Deus. E quando a gente anda com um monte de gente ruim, a gente fica em gente ruim igual a eles. Isso é fato. Guarda isso para você. Quando o povo chegou, perdão, quando chegaram ali os espias para contar sobre a terra, o povo ficou chorando. Foram influenciados por aquele relatório negativo. Mas Caleb, ele não se deixou levar. Ele se levantou no meio daquele povo e disse, bora parar com esse negócio. Enxuguei as lágrimas. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai avançar. Subemos e tomemos posse dessa terra. Subamos e tomemos posse dessa terra. Aleluia. Aleluia. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas começaram a se queixar contra Moisés e encontrarão. Meu Deus. Josué e Caleb ali ficaram tão tristes. Mas tão tristes que eles rasgaram a veste. De tristeza. Ficaram ali tentando encorajar o povo. Minha gente, não é assim, minha gente. Acordem para Jesus. Sabe o que aconteceu ali? Veja como sempre a maioria se deixa ser levado pelo relatório negativo. Eles ficaram chateados com Caleb e com Josué e tentaram apedrejá-los. Como se dissesse assim, eles estão loucos. Vão mandar a gente para morrer ali naqueles gigantes. Mas a Bíblia diz. Que a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Veja, Deus, ele se sentiu ali ignorado. Ora, não foi Deus quem tinha dito que a perla deles. Não foi Deus quem tinha dado a terra a eles. Aí ele vai e diz, ô Moisés, até quando esse povo vai ficar assim comigo? Até quando esse povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu vou ferir esse povo com praga. Aleluia. Eita, Deus. E olha o que ele fala aqui. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como eu servo Caleb, como ele tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. E os seus descendentes a herdarão. Veja, Caleb foi abençoado. E os seus descendentes também. E os demais, meus irmãos, que não creram. Os que ficaram chorando. Os que queriam apedrejar. Quem tinha visão. Ficaram fora da terra. Só toma posse da promessa quem confia. Só toma posse da promessa quem confia. Aleluia. Aleluia. Você tem sido guiado pelo espírito de medo ou pela fé? Eu quero que você finalize essa mensagem respondendo essa pergunta pra você mesmo. Você tem sido guiado pelo espírito de medo ou pela fé? Eu espero que pela fé. Quem é guiado pela fé é otimista. Sempre acredita que dias melhores virão. Pode estar chorando hoje. Ora, todos nós choramos. Eu choro, você chora. Nossos pais choraram, nossos filhos chorarão. Todo mundo chora. Mas a gente chora dizendo, eu sei que dias melhores virão. Eu sei que o Senhor não vai deixar isso aqui durar. Além do que eu consigo suportar. A gente, sempre que lida com uma situação difícil, a gente confia. A gente busca descanso em Deus, busca refúgio. A gente não se entrega. Que Deus guarde o teu coração e os teus pensamentos. Que você possa olhar do lado certo. Que você possa olhar com os olhos de Cristo. E quando as lutas vierem, você possa sempre olhar para o amanhã com um olhar de esperança. Que você seja um calebe. Quando alguém vier com relatório negativo para você, manda ele se calar. Tem autoridade de Deus para dizer, cale sua boca, rapaz. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço. Muito mais do que aquilo que eu espero. Manda e cala a boca. Com educação. Não é assim como eu estou falando, não. Mas lá dentro pode falar. Manda e cala a boca. Caleb mandou eles se calarem. Peraí. Não é assim. Pode dizer. Peraí. Não é assim, não. O meu Deus não é Deus feito por mãos humanas. O meu Deus é Deus vivo. E ele pode fazer muito mais. Muito mais do que eu estou pedindo. Aleluia.